E agora tem estreia no N.O. Motors Azurra Veículos aqui em Paulínia e você já nota assim que você chega na loja que o estoque é mesmo diferenciado. Aqui você encontra aquele semi novo com qualidade, procedência, garantia e ofertas especiais de estreia no programa. Dá uma olhada que lindo, Audi A4 2.0 2011 com teto solar de 54,890 por 51,890. Já pode mandar uma mensagem no WhatsApp da loja 987273789. Dá uma olhada que linda, HRV EX 2016 de 72,890 por 69,890. Financiamento com as melhores taxas do mercado, Civic 2.0 EXR 2015 de 62,890 por 59,890. Tem muito mais, tem um atendimento especial pra você aqui na Azurra Veículos na Avenida José Paulino, 4060 em Paulínia. WhatsApp da loja 987273789. Já já tem mais Azurra Veículos no N.O.